Oi, pessoal! Oi! Hoje a gente vai ensinar a você como fazer uma pizza com... Sobras de massa de mini pizza. Mas detalhe, ela ainda não foi assada, está crua. A primeira coisa, você vai pegar a sua sobra e colocar em uma forma. Depois, a gente vai colocar o molho. Molho de tomate. Você vai precisar comer. Depois, presunto e... E queijo, claro! Vamos mostrar como é que ficou as sobras na forma. Está vendo? Aí não precisa jogar fora, você reaproveita todas aquelas massinhas. Cobre o fundo da forma, tá? E aí, cobre com uma camada de molho, que nós já vamos mostrar. E depois, coloca os recheios. Agora vamos jogar o molho. Você vai jogando assim, ó. Eita! Muito bem, continue. Isso! Está ficando bem bonita, né? Pronto! Inteiro? Inteiro! Agora, a gente vai colocar o presunto. Vamos colocar e forrar toda a massa. Vamos colocar e forrar toda a massa. Tem 200 gramas aí de presunto, viu gente? E queijo eu comprei 300, porque a gente gosta bastante de queijo. Mas, pode comprar mesmo. Além do queijo, né, Lou? Fala pra eles, como é que dá pra fazer? Dá pra fazer com frango, com requeijão, com outro tipo de queijo. Com tudo que você quiser. Né? Qualquer recheio. Pode ser com verduras também. E a ideia é não jogar as suas coisas fora. Não dispersar a massa, né? Agora, a gente vai pegar o queijo. Gente, agora a gente vai colocar o queijo. E eu comprei mussarela. Minha mãe compra mussarela. Mussarela mesmo. É mais alto, meu amor. Eu comprei também. A minha mãe também comprou mussarela, porque era... Tava mais barato, né? E a gente gosta também. Aí vamos colocar. Colocando o queijo. Se quiser, pode fazer com duas fatias, que vai ficar com mais queijo ainda. Se quiser, também, por cima do queijo, dá pra colocar um copo de requeijão. Também fica muito bom. Tá parecendo que a gente tá fazendo uma lasanha. Lasanha. Pronto. Agora é só o último. E por último, ela vai onde? Ao forno. Ao forno. Isso mesmo. O forno está na temperatura de quanto? 180 graus. 180 graus o forno tem que estar. Tá bom? Cuidado, né? Vai. Isso, muito bem. Agora é só aguardar alguns minutinhos até que o queijo derreta. E depois de 10 minutos, minha pizza já está pronta. Vamos ver como ela ficou? Ah, tá. Bastante queijo. Não dá pra ver muito bem o vídeo, né? Mas ela tá com a cara boa. Pode abrir o forno. Vamos abrir? Ó, sempre com a ajuda de um adulto. E deixa a fumaça sair, tá? Pra você não se queimar. Isso, depois que a fumaça saiu. Olha, que linda. Gente, nós vamos girar a pizza e também dá pra colocar um pouquinho de orégano. Fica bem gostoso. Aí... Azeite. Azeite também dá pra colocar. Não coloca quando ela ainda não foi pro forno, porque senão o orégano, né? Ele aça. E fica ruim. Então coloca... Nós esquecemos de colocar o tomate também. Depois. Tudo bem. Vocês podem colocar tomate. Um monte de coisa. Agora vamos... Comer. Hum. Vamos comer. Gente, olha como eu coloquei minha mesa. Um copo diferente do outro. É. Tomou bronca da mamãe, né? Aí ela disse... O que você pensou? Quando você tava pegando os copos, eu... Qual que é diferente mesmo? Copo de boteco. Copo de... 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 Vamos socar aqui agora. De veio da avó e copo de shopping. Vem, mostra. Ó, é facinho de cortar, porque embaixo só são pedacinhos, né? O queijo tá bem redondinho. Hum. É que... Eu não sou muito boa cozinheira, tá, gente? Então, por favor, não se assustem com o meu jeito. Vamos pegar a pizza da Luísa. Vamos ver se está boa. Com uma faca. Ó, tá, tem faca já aqui. Oi. Um pouquinho de azeite. Bem pouquinho. Obrigada. Vamos ver. Nossa, virou... Bem mole. Que grande? Muito bom. Se você gostou, dá um like. E se inscreve no canal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.